Como é que era a Doce Maria? A Doce Maria é uma menina muito boa, é a menina que não vive no meio de bagunça, é só do trabalho, pra casa, vai pra igreja, da igreja ir pra casa. É uma menina que me ajudava bastante, ela só me tratava bem, tanto eu como os irmãos dela. Como é que era o dia dela? Trabalho? Trabalho, só trabalho, não tinha trabalho, ela trabalhava ali, era no posto, mas aí o posto... O posto saúde. Aí elas só trabalham, botaram ali pra uma casinha ali, elas só trabalham lá. Do trabalho pra casa? É, só do trabalho pra casa. Pra igreja? Pra igreja só. Ela não é de andar no meio de bagunça, ela não é de bebedeira, nem namorado ela tem. De jeito nenhum, arrumou namoradozinha, pouco dia acabou, pronto. Quando chegava alguém precisando de ajuda? Quando chega uma pessoa precisando de ajuda, ela ajudava. Na profissão dela? É. Ela gosta de ajudar as pessoas. Se ela puder ajudar, ela ajuda mesmo. Um pedaço seu que está indo embora. Um pedaço meu que está indo embora, é. Tanto ela ajuda as pessoas de fora, como ajuda também os seus irmãos, eu, a menina muito boa mesmo, muito boa. Se pedir pra senhora falar o defeito dela, talvez me encontre, a senhora não consegue falar. De jeito nenhum, ela é muito boa mesmo. Tristeza grande. Com certeza, ela vai fazer muita falta, muita falta, eu tô muito triste, muito triste. Tanto pra família, como pra comunidade. É, é, pra família e pros pessoal do lugar. Não sei. Não sei como é que eu vou passar sem ela. Acho que pra eu passar um dia, eu falo pra casa dos meus filhos que eu não aguento ficar aqui, entrar naquele quarto ali que eu dormia na cama mais ela. Bichinha. Vocês dormiam no mesmo quarto? É, dormia no mesmo quarto. E às vezes na mesma cama? Na mesma cama. Tá uma falta, uma coisa? Uma falta, vai pegar falta demais, demais mesmo. Fica até difícil pra senhora viver aqui. Fica difícil. Dormi na mesma cama, no mesmo quarto? Eu acho que eu não vou nem dormir na cama. Eu só dormi pelo menos na minha rede aqui, nesse quarto aqui, meus netos aí, e essa menina aí. Não consegui não dormir na cama, porque eu dormi mais dela, não. Direto da localidade de Jatobá, nós vamos aqui conversar com o Tenente Linha Dura a respeito desta ocorrência. Aqui a família, realmente, e toda a comunidade. Luto total na cidade de Varjota, principalmente nessa comunidade. Tenente Linha Dura, nos fale aqui sobre os trabalhos que estão sendo feitos pra que o acusado seja preso ainda em flagrante, preocupante que ele está com a criança. Nos fale sobre o caso. Ok, passando aqui... A TV Jangadeiro. A TV Jangadeiro, né, onde é que eu abraço o nome de todos da equipe e sua gata. Realmente, a cidade, ela está de luto. Que é onde nada se justifica diante do ocorrido de ontem pra hoje, da jovem, né, de 22 anos, aí com um futuro grande, né, onde ela também fazia um trabalho voluntário, porque ela era técnica, né, de enfermais aqui na comunidade. Nós estamos aqui na localidade onde aconteceu, né, o ocorrido, que é Jatobá, o distrito de Varjota, também muito perto aqui de outra cidade vizinha, que é a Pires Ferreira, e dando conta disso aí por um indivíduo que já tinha medida protetiva, mas ele já tinha feito ameaça, foi registrado B.O., foi pedido essa medida protetiva, mas ele não respeitava, sempre estava aqui tentando confusão com a família, e aonde ele já tinha ameaçado exatamente também de matar o irmão da vítima, de matar o irmão da vítima. Só que daí ele, ontem, né, quando ele chegou aqui por volta das 22 horas de ontem à noite, nessa discussão, a ex-esposa dele procurou logo, né, ficar escondida, e a filha, que é exatamente a Maria Dulce, isso, é... Dulce Maria. Dulce Maria, aonde ela pegou, começou a discussão com ele, e o indivíduo já tinha premeditado tudo, ele já estava com essa espingarda, ele já tinha preparado exatamente para fazer, né, então foi quando ele, nessa discussão, ela chegou a jogar uma pedra nele, e ele pegou, atirou sem piedade, onde tirou a vida, exatamente aí, das jovens. Pronto, beleza, então aqui já o nosso policiamento, né, é, tudo, aqui as viaturas, como também, é, a aeronave, né, onde está aí fazendo aqui todo, todo o trabalho, já esteve aqui exatamente na localidade, e agora, né, está sendo feito aí, é, todo o trabalho da nossa polícia militar, polícia civil, aqui exatamente, de fazer, é, qualquer hora pode acontecer a... E aí, portanto, meus amigos, algumas dificuldades técnicas, devido localidade de Jatobá, né, não ter, é, um bom acesso para a maioria das operadoras, e na tela você vê, primeiro, a imagem da vítima, essa jovem, é, em seguida, temos a imagem, né, da, da mãe da vítima, dona Francisca, e, na, no outro limite da tela, a imagem do principal, né, suspeito, ou seja, do, do único suspeito desse caso, é, creio que a gente, né, a lei permite que a gente chame ele, de, pelo menos, de autor, né, desta lamentável ocorrência. Nós vamos trazer, na entrevista, essa parte completa aqui, do Tenente Lentura. Pronto, beleza, então, aqui, já, o nosso policiamento, né, é, tudo, aqui, as viaturas, como também, é, a aeronave, né, onde está aí, fazendo aqui, todo, todo o trabalho, já teve aqui, exatamente, na localidade, e agora, né, está sendo feito aí, é, todo o trabalho da nossa polícia militar, polícia civil, aqui, exatamente, de fazer, é, qualquer hora, pode acontecer a prisão desse indivíduo, né, porque ele se encontra, ele conhece aqui, ele conhece tudo, mas, logo, logo, poderá acontecer, exatamente, a prisão dele. Está aí, portanto, meus amigos, um caso, realmente, profundamente, lamentável, algo que, realmente, falta palavras, falta palavras, nesse momento, a gente pede, a gente tenta conscientizar, de que, se alguém estiver dando apoio, e, essa pessoa pode se prejudicar também, então, o melhor apoio, para todos, a melhor coisa, para todos, nesse momento, é que, o acusado, se, se entregue, e seja, e fique preso, então, se você, dar um apoio a ele, apoie, no sentido, de dizer, se entregue. o acusado de araras, o quarto maior do estado do Ceará, aqui, da cidade de Marjota, a gente fala, para vocês, do restaurante, pousada, Santana Gril, melhor self-service, para o almoço e jantar, whatsapp, 997107104, vodka, veneza, com exame de vista gratuito, whatsapp, é o 99780, 06661, online, telecom, se você não tem internet, em sua casa, em seu trabalho, a sua internet, não está legal, você entra em contato, com a, online, através do telefone gratuito, e o whatsapp, 0800, 088, 1111, online, telecom, do mundo, a um clique, de distância, lojas, IPEC, Eletro e Lá, em Marjota, Guaraciaba, e Croata, ao mobiliar sua casa, hoje, com a gente, Marcelo Viagens, viaja um automóvel, de passeio confortável, para qualquer cidade, do Ceará, ou do Nordeste, com Marcelo Viagens, o whatsapp dele, é o 997, aliás, 999, 35, 64, 14,